O pinça da morte, ou ferrão letal, ou ferrão da morte, é o dragão que apareceu pela primeira vez em Como Treinar Esse Dragão 3. Era um dos novos dragões, e ele era um dos principais inimigos do Banguela e do Soluço. Porém, eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse dragão que podem ser bem interessantes. O ferrão letal é um dragão que aparentemente é um grande caçador e que caça outros dragões. Seu alimento pode ser entre peixes e, claro, como eu já disse, outros dragões. Ele se alimenta de outros dragões. E uma das coisas mais legais é que suas presas retráteis também são peçonhentas. E o que é isso? O que é peçonhento? Bom, significa que são venenosas. Essas presas que ele tem, que ele bota pra dentro da boca, são venenosas. Esse é um dragão de tamanho médio. Ele não achia que ia ser muito grande. Ele é um pouquinho, eu diria que quase do mesmo tamanho do Banguela. Ou se não, um pouquinho só maior. O dragão que apareceu em Contra a Nação do Dragão 3 foi um exemplar bem curioso que muitos fãs, antes da estreia do filme, mostrou que estavam muito curiosos. Não sabiam como era o ferrão letal. Muitos eu, até eu mesmo, achava que ele era um caçador natural dos furas da noite. E, tecnicamente, até poderia ser isso. E, bom, ele caça dois dragões, então, tecnicamente, ele pode ser, sim, um inimigo, entre aspas, dos furas da noite, né? Um predador deles. Mas, uma coisa bem legal, é que a sua forma de caçar, que ele tem uma pinça venenosa na sua ponta da sua causa. E, lá tem um veneno paralisante. Pois é. Um veneno que paralisa e deixa você um pouquinho fora de si. Esse dragão foi utilizado pelo Grimmel. Ele usa o próprio veneno deles para que eles possam ser controlados. Ele é capaz, sim, de ser controlado? Sim, é, sim, capaz de ser controlado. Agora, a pergunta que fica. Ele poderia ser treinado por alguém? Ele poderia ser... Seu amigo? Bom, meu amigo. Grimmel, apesar de ter sido um caçador muito cruel e tals, ele utilizava esses dragões porque eles eram, na visão dele, os melhores caçadores que ele poderia ter. Porém, esses dragões poderiam ter um vínculo, tipo, sem ser controlados pelo próprio veneno? Acredito que sim. Muitas cenas mostram que esse dragão, eu não sei se é erro de interpretação ou não, mas muitas vezes esse dragão parecia estar interessado em brincar com seus... Até mesmo como o Grimmel tinha interesse em brincar com ele, quando ele não estava com seu veneno. Quando o Grimmel injetava o próprio veneno deles em si próprio, neles, eles acabavam tendo um comportamento completamente diferente, acabavam sendo um pouquinho mais agressivos e mais territoriais. Ele usa um ácido sulfúrico, um ácido que, logo quando ele encosta o chão, começa a ter chamas quentes, ferventes. Um ácido fervente, se eu posso dizer assim. Um ácido sulfúrico, eu acho que é assim que se chama esse ácido que ele solta. Esse dragão é da classe Relâmpago. E sua coloração pode ser encontrada entre vermelho e preto, coisa que eu adoro, e amarelo e preto, mas vermelho e preto é uma característica muito boa. Esse dragão, sem dúvida, lembra bastante um escorpião. Logo de cara, você já pode ver as suas principais características. Ele foi quase todo, completamente inspirado no escorpião. Ele também tem uma coraça nas costas que meio que protege ele de certos ataques. E, claro, que, consequentemente, acho que impede de alguém tentar montar nele. Montar nesse dragão, com certeza, não deve ser muito legal. Mas o Grimmel deu o seu jeito, botando aqui uma armadura por cima desses spins. Então, tecnicamente, o Grimmel consegue voar neles, sem estar em cima deles. Deu pra entender? Acho que deu sim. Esse dragão é um dragão muito legal, e que eu não acredito que seja realmente um vilão em si. Não acho que ele seja realmente o antagonista. Eu acho que eles só foram controlados e tiveram um vínculo com o Grimmel. O Grimmel só queria usar eles para benefícios próprios, porque, na visão deles, eram uns dragões extremamente úteis, letais. E, como diz um dos nomes, ferrão letal, pinça da morte, tudo que tem a ver com ele morre. Porque é um dragão que, na visão do Grimmel, era sempre utilizado pra isso. O tempo todo. Pra matar, matar, devorar, caçar. Na visão do Grimmel, era isso. Era um dragão extremamente usável para este recurso. Deixe seu like, ative suas notificações e comente suas opiniões sobre o próximo dragão. Obrigado, até mais.